Oi, tudo bem com você? Só pra vocês entenderem o contexto do vídeo, uma agência organizou uma viagem que levou vários tiktokers e vários youtubers, não, youtubers não são vários, porque o que eu conhecia é a Somunca, o Gordox e eu me incluí na sessão de youtuber, porque eu não sou tiktoker, eles organizaram uma viagem de navio na qual era 3 dias nesse navio, e nós íamos passar por Banheiro Camboriú e Beto Barreto. Eu não sei se falar se é Beto Barreto ou Beto Barreto. Gravei alguns vídeos aqui, espero que vocês gostem. Tá, acompanha o vídeo aí, deixa o like pra você seja novo, se inscreva aqui no canal e é isso. É isso, tá bebê aqui, tá bebê. É isso, é isso. Vira, vira. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Família. Tamo indo no navio. Vai com esses dois vagabundo. Infelizmente vão estar no mesmo quarto que eles. Quer um goles? Hã? Queres um goles? Vai me envenenar? Fala aí, angolano. Ah, como estáis? Eu estou muito cansado. Vou estar aqui com um aire, com muita água. É demais. Vamos viajar. Olha o Titanic aí. Amor de Deus, não fala isso. Após o jantar, se dirige para a cabine para trocar de roupa. Fantasia. Fala da gente. Caramba. Só me sentiu inútil. Que bom, vai ter vista. Vai ter vista? Sim, tem vista. Ah, vem. Ai, minha voz. Ai, minha voz. Brincadeira, Luciano. Já está aqui, inclusive. De quem que? Olha a vista aqui. Esse é o nosso quarto. Vou me mostrar a varanda. Olha a varanda aqui. Eu tenho aqui o meu vizinho, o Zé Felipe. Eu tenho aqui as minhas vizinhas. Elas são minhas vizinhas de Portugal. Opa! Você já tem gente para fechar uma cote de internet? Como assim? Um dia de internet. Aí, se tiver a parte do Brasil, você vai levar ela. Cote de internet. Ah, sim. Eu nunca estou falando isso. Dá para comprar lá embaixo. Não, mas tipo uma pessoa é 50 reais, eu acho, por dia. Não, tem que comprar junto. Olha lá. Quarto de banho do Titanic. Eu vou chamar Titanic mesmo. É bem pequeno. Muito pequeno. E é para quatro pessoas. O que é isso? Não sei se isso é para o que. E eu estou aqui. Família, olha meus vizinhos. Eu peço o respeito com a minha família. Mostra o negócio quarto, é sério. Esse é para a esquerda, não é para a direita. Não, o quarto deles é diferente. Abre aí, não é isso. Olha, é diferente. Caralho! Isso é um motel ou é um quarto? É tudo o que você quiser. Ô, Zé Felipe, é aqui onde você fez a Maria Alice. Olha para o quarto deles, não é diferente? É bonito. Ah, o espelho diferente para a cama é sacanagem. Eu estou a falar. Tem banheira aqui. Toda manhã? Uau, não. Não acredito. Não. Não, mentira. Olha aqui. A gente está na... Olha aqui. A gente tem que fazer a gente tirar uma garba perto. Que porra é essa? Descarga. Vamos almoçar. Muito dinheiro. Podcast não dá dinheiro. Ele está na descalço. Eu não tenho dinheiro, não? Você pensa que eu tenho dinheiro, cara? Se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer uma cirurgia. Eu ia botar outro estômago para comer. Essa saudade que toma, que toma conta de mim. Que porra é essa? Ele trouxe o local. Olha isso. Que bonito. Eu não cheguei a filmar o momento que nós estávamos a comer. Mas olha que vocês precisam saber que depois de ter uma festa fantasia, eu fui me vestir de Capitão Angola. Família, festa fantasia. A primeira festa que nós vamos ter é festa fantasia. Olha, já estou a preparar o meu fórum do Capitão Angola. É. Qual é a graça? É impossível. Olha a fantasia dos olhos. Olha, eu estou de Capitão Angola e eles estão como? Olha, gente. Você tem que comer e sentir a verdade. Quem quer? Quem quer? É um rinocerão. É um rinocerão. Gente, não é esse elevador. Desculpa, vocês são gêmeas? Trigêmeas. Trigêmeas. Trigêmeas? Chegou agora a terceira. Ah, não. Tem um elevador específico que leva o café. A fantasia é ser bonito, é isso? A fantasia é ser pintor. Pintor? Pintor. Caralho. Pintor da obra dos teus sonhos, bebezinho. Família. Mano, eu estou de vampiro ou zumbi? Tu escolhe. Ele diz que é vampiro. Tu escolhe. Vampiro com esse espelho. Não ouviram vocês adivinharem. Onde vem? 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 Tá bom. Olhem só, eu troquei de look. Isso porque a festa fantasia já acabou. E olha para isso. Sério, para mim está sendo uma experiência muito boa. É a minha primeira vez num navio. Infelizmente não está um naufragão. Boca, boca, boca. Bom dia, segundo dia do navio. Você atira aí, você atira aí. Não quero voltar para minha casa. Como é a sua casa? Oceano. O que que o oceano tem a ver contigo? A balinha? E aí, Zé? Ah, desculpa. Chegamos a Balneário Camboriú. Tenho que saber se vim fazer o que é aqui, porque eu não sei. Família. Todo mundo aqui desceu agora. Depois de uma parada por Balneário Camboriú, vamos ver o parque do Beto Barreto. E nós vamos no São Paulo. Aproximar um mar. Tá ansioso, tá ansioso. Qual o processo? Eu peço respeito. Mouquinha. E aí, meu lindo? Vamos. O que você é? Você tá ansioso? Cara, eu tô ansioso. Bom, gente, estamos aqui no Balneário Camboriú. Tô cansado de trabalhar. Maravilhosas. Apresentou, irmão, Céberto. Olha só, essa daqui é o Lorão. É o quê? Lorão. E aí, Lorão? Você tá bem, Lorão? Hoje eu sou Lorão. Cada dia eu sou um personagem diferente, gente. Eu tô diferenciado. Essa daqui é a Dani Senta. Vou sentar no Nami, Nami. Aqui temos a Lorinha. É o Lorão e a Lorinha. A Lorinha. Entendeu? Aqui temos a Robótica. Você tem vergonha de ela pra câmera? Olha o Titanic lá. Olha o Titanic. Gente, pra quem não sabe, Batista é meu filho. Batista é meu filho. Eu deixei no continente africano. Eu quero reparar meus erros agora, retomando meu filho, dando amor e carinho. Tá? Meu filho legítimo. Amor já você não tem. Mas pelo menos carinho. Também não. Também não tenho nada. Agora eu só quero dinheiro, indemnização. E aí eu fui pra Papua Guiné e Zimbabue. Só que eles não falavam a língua, eu não entendi nada. Eu queria dar esse filho pra você. E ninguém falava a minha língua. Mano, você tá orgulhoso por ter o teu filho de volta? Você me mata de orgulho. Fala aí, fala aí. E aí, bom dia. E aí, e aí. Como é que você tá? Obrigado. Beleza, irmão. Como é que foi lá roubar aquele negócio aí? Eu não sei, vou roubar aí um óculos. Tá, beleza. E aí, quando já é da mesma cor, irmão. Acho que sim. Estão vestidos de quê? Branca, né? Eu tô de Papai Noel. Tô de Papai Noel. Faz aí, ô, ô, ô. Ô, 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 ô. Caralho, ele me muer. Olha como é que é a sala aqui. Eu juro, eu tô me sentindo nos anos 2000 anos antes de Cristo. É bem grave, vou te mostrar tudo depois. Caralho! Caralho! Olha essa foto. Caralho! Tá muito boa. Essa foto tá boa. Gostou, gostou da gente? Vai para duplicar em três. Nós conseguimos tirar foto aqui. Caralho! 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 É de verdade! Será que o jacaré não come até que ele possa? Por esse jacaré artificial! É Bapê! É Bapê! É Bapê! É Bapê! Dá um medo aqui. Dá um medo aqui. Serio mesmo. Ei, Muka. O vidrinho vai gostar? Não pode ir. 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 Aqui, velho. Aqui, velho. Olha o gigantão aqui. Olha o tubarão. Meu, a minha vida, a minha vida, eu concluí agora que a minha vida realmente não tá distensão. Aí do quarto zoológico. Agora não sei se vamos, vamos pra onde agora? Agora a gente vai nos piratas, cara. É, agora vamos nos piratas. Olha só, encontrei o Bob. Dez horas dá uma, ele tá bem. Não, não. É que o porco tá balançando. O que você tá achando dessa cancione? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que foi um vídeo bem rápido, mas eu vou resumir tudo em 10 minutos, que é pra não ficar um vídeo chato. Deixa o like, se inscreva aqui no canal. Quero mandar os vídeos pro Brasil, pra Moçambique, pra Santo Amém e Príncipe, pra Angola. Até amanhã e falou!